Você, professor, pode estar se perguntando, como vou dar aulas de robótica do itinerário de ciências da natureza e matemática, se não sei nada de robótica? Se você quer saber um pouco mais sobre a trilha de aprendizagem de robótica e saber quais materiais de apoio você terá disponíveis para ministrar essas aulas, fique por aqui, pois vou conversar com os técnicos responsáveis pela elaboração da trilha de aprendizagem de robótica. Eu sou a Laís, esse é o programa na Trilha com o NEM e hoje vamos conversar com a Dilson e a Jaqueline. O Adilson é técnico da diretoria de tecnologias e inovação e a Jaqueline é técnica de física do novo ensino médio. Tudo bem, Adilson e Jaqueline, sejam bem-vindos. Tudo bem, Laís? Olá, colegas. Olá, colegas da rede. Eu já vou começar perguntando para você, Adilson. De onde surgiu a ideia de incluir a robótica como uma trilha de aprendizagem do itinerário formativo? Laís, então essa ideia ou esse tema, ele acabou aparecendo numa consulta pública que foi realizada em março deste ano e acabou aparecendo também em função já do sucesso que ocorre nas escolas do nosso programa Robótica Paraná, que neste ano ele está atendendo 270 escolas e agora com essa ideia, então, da trilha de aprendizagem de matemática e ciência da natureza, então Robótica, ela passa a atender agora, a partir do ano que vem, 1.582 escolas, justamente em função dessa solicitação ou dessa sugestão a partir dessa consulta pública. Muito legal. Me passaram um material aqui, um kit, eu não entendi muito bem, eu vou entregar para vocês e eu gostaria que vocês me explicassem um pouco sobre esse kit de robótica, que materiais são necessários e se as escolas todas irão receber esse material aqui. Então, fiquem à vontade para explicar para a gente como é que funciona. Bom, então, gente, todas as escolas vão receber, até o início do ano letivo de 2023, uma caixinha assim, com vários componentes aqui e esse kit a gente chama de kit Arduino, a partir dele que as propostas de atividade da trilha foram elaboradas. Então, a caixinha aqui tem alguns dispositivos, alguns componentes só aqui dentro, mas em mais de 400 componentes nessa caixa. E desses componentes, a gente tem um principal, que é o Arduino, que é o nome do kit, kit Arduino, que ele é como se fosse o cérebro de todos os projetos de robótica e a gente tem também componentes atuadores e sensores. E como que, o que são esses equipamentos? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês com um exemplo do kit. Então, esse daqui é um braço robótico que tem no kit, né? Então, aqui atrás a gente tem o nosso Arduino, tá? E esse braço robótico, eu coloquei o dedo aqui no sensor, ele já começou a funcionar. Ele funciona da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui nessa posição um sensor, né? Esse sensor, ele capta a presença de objetos na frente dele e essa informação do sensor vai para o Arduino, que é o cérebro, que comanda o braço robótico para ele atuar pegando esse objeto, né? E colocando ele no lugar programado. Então, aqui agora com o objeto, né? Então, a gente tem o sensor que enviou a mensagem para o Arduino e o Arduino comandando o braço, então, para levar o objeto até o lugar desejado. Muito interessante. Então, esse tipo de componente, né? Esse braço robótico, por exemplo, ele está no kit que as escolas vão receber, né? E esse material, ele é suficiente, então, para as atividades propostas na trilha, né? E também, se algum desses componentes estragar, porque são muitos componentes e eles são bem delicados, se algum componente estragar, a escola pode repor usando o fundo rotativo, né? As escolas, elas vão receber em média de nove a dez kits, né? Para serem trabalhados por turmas, né? Então, os alunos vão estar divididos em equipes, então, de nove a dez equipes por turma. E aí, esses kits, o número deles, né? Que a escola vai receber, claro, em função também do número de turmas, de alunos por turma, né? Tudo adequado, mas todas as escolas, então, vão ter esses kits. Foram adquiridos mais de 18 mil kits, né? Para atender toda a rede. Legal, Jaque. Obrigada pela explicação. A Dilson me diz o seguinte, quais os benefícios de se ensinar robótica para os estudantes? Na verdade, Laís, os benefícios são muitos, tá? Primeiro, porque a robótica, todo o trabalho é desenvolvido a partir da mão na massa. E quando você vai para essa questão da mão na massa, também se pensa na questão das equipes, porque o trabalho todo é desenvolvido em equipes. Então, são habilidades ali que estarão ali o tempo todo a questão do engajamento, da cooperação, da mobilização de conhecimentos de diferentes áreas, porque a robótica, ela não trabalha, apesar dela ser uma ciência, mas ela também está tanto na indústria farmacêutica, como na indústria mecânica, na indústria, enfim, em diferentes lugares. E esses conhecimentos, eles acabam vindo, então, para esse trabalho com a robótica. E essas habilidades, uma coisa que eu acho que é bastante interessante a gente falar aqui, que é essa ideia do aluno ser muito resiliente. Por que eu falo assim dele ser muito resiliente? Porque nos projetos, o tempo todo, esse aluno vai estar fazendo tentativas, e, ao mesmo tempo, ele vai estar errando. Então, ele tem que estar sempre aberto a essas mudanças, porque eu tenho que mudar a programação, eu tenho que mudar, às vezes, algum componente, alguma coisa, para adaptar a programação. Enfim, são coisas que fazem parte desse cotidiano da robótica. Então, são habilidades, principalmente, do sujeito do século XXI. Essa questão da resiliência, da cooperação, trabalho em equipe, então, faz parte dessas habilidades. Então, eu acho que isso é algo significativo para o trabalho com a robótica. Com certeza. E, Jaqueline, quem é o professor que poderá dar essas aulas de robótica? Bom, todas as trilhas de aprendizagem, como essa trilha faz parte do itinerário de matemática e ciências da natureza, toda trilha de aprendizagem, ela tem, por base, um componente curricular de referência. O componente curricular de referência da trilha de robótica, é a física, até pelas características, a questão dos circuitos elétricos, essa parte de eletricidade. Então, são conteúdos que a gente trabalha na física. Então, ela serve de apoio para esse trabalho com a robótica. E aí, os professores que poderão pegar a trilha, obviamente, os professores de física, terão a preferência, mas todos os professores do itinerário formativo também poderão, na ausência de um professor de física, pegar. Então, professor de química, matemática, enfim. Mas, assim, detalhes sobre a distribuição de aulas, como que vai ser essa classificação para os professores, quem poderá pegar, vai estar tudo direitinho na resolução de distribuição de aulas de 2023. Tá, e para finalizar, eu vou retomar a questão que eu fiz lá no início, tá? Como dar aulas de robótica do itinerário de ciência da natureza e matemática se eu não sei nada de robótica, né? Então, o que os professores terão de material de apoio para contribuir no trabalho docente aí em 2023? Eu acho, Laís, que os professores possam, eles podem ficar tranquilos, porque toda trilha de aprendizagem, ela é um documento curricular. Então, vão estar lá sugestões a partir dessas unidades temáticas ou desses temas, né, que são divididos na trilha, sugestões de vídeos, sugestões de aulas, de outras referências também que fazem parte da trilha. E, além disso, por ser essas divisões temáticas, digamos assim, Então, por exemplo, nós temos já as aulas que fazem parte do Robótica Paraná, que vão ser um dos materiais que vão estar inclusos nesta trilha e o professor vai poder acessar, além de todos esses materiais que já fazem parte dessas referências, vídeos, enfim, aulas e tudo mais. E, além desse material, né, todo da robótica educacional que vem, assim, né, é um subsídio muito bom, né, a trilha dividida lá nas seções temáticas, elas trazem estratégias de ensino, sugestões, né, de estratégias, sugestões de avaliação, sugestões também até de possibilidade de integração entre a robótica com as áreas, né, do itinerário integrado, matemática, ciências da natureza. Então, é um material bem robusto, né, a trilha, esse documento curricular, ele tá com mais de 100 páginas de robótica, né, justamente pra trazer esse subsídio pro professor, né. Então, além desse material, né, da trilha, né, desse documento curricular, também o professor tem as aulas do RCO mais aulas, né. Então, também lá no LRCO do professor vai ter lá o subsídio dessas aulas pra servir mais um apoio aí nesse trabalho. E, assim, eu não sabia nada de robótica quando eu, né, comecei a participar da elaboração. E aí eu estudei muitos materiais do programa do robótica educacional, né, os vídeos tutoriais. Esse material da robótica educacional, ele é um material bem robusto, assim, bem consistente mesmo, com muitas informações, com várias sugestões. Então, ele acredita que já seja suficiente, né, uma base, uma boa base pro professor. Mas, é claro, a internet tá aí, né, a gente tem vídeo tutorial pra quase tudo nessa vida, né, hoje na internet. Então, também, além de todo esse material do RCO, o material das trilhas, o material lá do robótica educacional, a gente tem ainda a internet toda pra gente consultar. Então, acho que o professor pode ficar mais tranquilo em relação a esse respaldo. E, assim, eu também aprendi robótica agora, né, recente, e nunca dei aula de robótica. O que eu faria como professora num primeiro dia de aula, né? Além de apresentar, né, a robótica como ciência, enfim, né, eu faria um combinado com os alunos, seria honesta, né, no sentido de falar, eu sou professora, mas eu estou aprendendo junto com vocês a lidar com a robótica, principalmente nesse primeiro ano de implementação, que é mais desafiador, com certeza, né, pro professor e também pros alunos, é tudo novidade, né. E que, assim, o papel do professor tá mais ali pra auxiliar, pra encaminhar as atividades, pra orientar, mas quando dá um problema, acontece um problema ali no protótipo, na montagem, a busca de soluções, ela é um papel de todo mundo, dos estudantes, inclusive. Então, o professor não precisa ter todas as respostas, né, ele pode, justamente, engajar os alunos pra buscar as soluções que eles não saibam, né, e resolver os problemas. É um desafio possível, então. É possível. E pra mim não foi muito diferente, porque eu sou de língua portuguesa, né, e fui trabalhar com a equipe pra fazer revisões das aulas, quando eu vi, eu estava, então, produzindo já aulas de robótica. Ai, muito interessante, legal. Obrigada, Jaqueline e Adilson. A gente vai voltar aqui, colegas, a Jaque e o Adilson vão comentar um pouco mais sobre as produções pedagógicas dessa trilha, sobre as sessões temáticas. Agradeço a participação de vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.